Cantinho do Bicho Pois bem, 10h28, Cantinho do Bicho 1, traz a Cristiana Ivanko, ouvidora do Instituto Vital Brasil, pra você prestar atenção aí e saber como lidar com animais peçonhentos, os primeiros socorros, atendimentos. Bom dia, Cristiana! Olá, Francisco Barbosa, bom dia, bom dia ouvinte da Rádio Tupi. Um prazer imenso estar aqui com vocês. Aqui no canal de atendimento do Instituto Vital Brasil, a gente recebe muitos pedidos de informações sobre animais peçonhentos, identificação de animais como aranha, serpente. Nesse ano, até o mês de agosto, nós recebemos um total de 174 demandas sobre esses assuntos, né? Então, é muito importante a gente avisar, orientar as pessoas em relação aos acidentes por animais peçonhentos. Em caso de acidentes por animais peçonhentos, nós devemos proceder da seguinte maneira. Manter a vítima em repouso, lavar o local da picada com água e sabão apenas, né? Não tentar sugar o veneno, não colocar nada em cima, como álcool ou qualquer outra substância, não fazer torniquete e levar a vítima imediatamente ao polo de atendimento mais próximo. No site do Instituto Vital Brasil, nós temos a listagem completa de polos de atendimento pelo www.vitalbrasil.rj.gov.br. Nós atendemos também as solicitações de identificação de animais e outras, né? Sobre esses assuntos pelo e-mail saque arroba vitalbrasil com z ponto rj ponto gov ponto br ou pelo 0800 022 1036 de segunda a sexta de 8 às 17 horas. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui falando com vocês e até a próxima. Até a próxima, Cristiana Ivanko, ouvidora do Instituto Vital Brasil, aí com toques, né? Com dicas muito importantes para você que porventura possa ter problemas com animais peçonhentos, saber dos primeiros socorros e atendimentos nesse caso. 10 e... Transcrição e Legendas por Quintal